E aí pessoal, beleza? Então nessa jogatina a força está conosco, vamos para Star Wars, A Guerra dos Clones, vamos fazer um jogo novo aqui para nós, o jogo está totalmente em inglês, nada em português, nem áudio, nem legenda, tudo em inglês, infelizmente. Vou pular aqui que só fica naquelas partes de letra, agora na parte de estreia e vou deixar para vocês. E aí E aí E aí Ah! O que é isso? E aí que começa o jogo. O que é isso? 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 E aí, consegui. Até que enfim, tá louco. Bem enrolado os começos a ver jogo. Não pelo jogo, sim por mim. Consegui essa pecinha atrás do controle. Hum, que tal, não te dá. Nossa, eu não sei nem tinha visto Nossa, tem muita gente Não estou pegando tudo Um caninha morreu Nossa, claro, não me vê um tiro, não me vê Pilantragem, levar um tiro na ganha, mas falta mais um Tem bastante gente que tem pressãozinha Cada morrida que você morre Cada morte sua você acaba perdendo aquelas suas moedinhas Eu estou com 31,590 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não beau Essa aqui está completa A complexa também já era, só falta a primeira nave lá do outro lado, e já era. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, assim eu encerro mais essa gameplay, até mais, falou, tchau tchau. E aí E aí